Galera, obrigado pela visita no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, me ajuda a chegar aos 2 mil inscritos até o fim do ano, vou estar deixando minhas redes sociais aqui, Facebook e Instagram para vocês seguirem, e também se vocês quiserem alguma música específica é só deixar nos comentários, valeu? É, às vezes acho que estou enlouquecendo Por você, cujo viagem no tempo me submetendo Pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado E no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir em miro em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a badelação Faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco atendição Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando Tô levando Asas e versos e vinhos Me espera que eu tô chegando Tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir em miro em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a badelação Faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco atendição Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando Tô levando Asas e versos e vinhos Me espera que eu tô chegando Tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Valeu!